Falar acerca desse assunto é um assunto que mexe com a mente da sociedade, com a mente das pessoas, com a mente dos seres humanos. É também um assunto que vem sendo entendido de maneira muito errónea, e também com um ar de preconceito. A palavra feitiço, quando nós olhamos para a própria palavra feitiço, a palavra feitiço não tem a sua raiz na negatividade. Muitos erram pensando que o feitiço tem a sua etimologia no mal, não é isso. Quando nós olhamos para o próprio termo feitiço, a palavra feitiço, o termo feitiço surge, essa designação feitiço surge na observação dos primeiros exploradores portugueses que vieram, que se instalaram aqui em África. Isso é no século XVI, século XV. Então, quando eles observavam os africanos, não é, a criarem objetos de maneira manual, e adorariam esses objetos, segundo eles, então aí vem a palavra feitiço, não é, eles saem, criam-se, eu bem dizer, surgem da observação dos primeiros exploradores portugueses, não é, aos africanos, não é, os africanos fazendo objetos manufaturados, não é, feito à mão, e também, segundo eles, os africanos adorariam esses objetos que eles fizeram à mão, e dali que surge a palavra feitiço, porque a palavra feitiço vem de feito, 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 não é, eles vão ser os objetos que os africanos faziam feito, e depois também vem aí em latim, que significa algo artificial, algo superficial, algo feito à mão, essa é a designação da palavra feitiço. E quando olhamos para a própria palavra feitiço, quando nós olhamos para línguas nacionais, o feitiço, a palavra feitiço, não existe em nenhuma das nossas línguas nacionais. O que existe, o que nós encontramos com a palavra wanga, umbanda, que é, em um mundo, a palavra umbanda significa feitiço, mas em kikongo, em quimbundo, a palavra umbanda significa arte de curar, e wanga também é feitiço, também temos quindô, que tem kikongo também feitiço, não é, segundo a própria tradução literal, não significa propriamente feitiço, por quê? Porque antes que os portugueses se instalassem aqui em África, principalmente em Angola, Angola já existia as línguas nacionais, essas palavras também já existiam, como wanga, umbanda, kikongo, para tipificar algo maléfico, não propriamente feitiço, porque a palavra feitiço, ela surge com os primeiros exploradores portugueses, não é, portugueses, e também quando olhamos, não é, para a própria nação angolana, para o período colonial, quando os portugueses, não é, colonizaram, colonizavam as nossas terras, o feitiço, dito feitiço, não é, teve uma grande função, porque existem, quando os exploradores portugueses iam para uma certa aldeia para dominar, a aldeia desaparecia, eles não conseguiram, nem conseguiram dominar, é por essa razão que existem, não é, que existem lugares onde o colonizador não conseguiu dominar, nem penetrar, porque o feitiço ali teve uma grande função, então o feitiço não tem a sua raiz na negatividade, muito, bem pelo contrário, não tem na sua negatividade, mas sim era usado para proteger, não é, os gados, os animais, as famílias também, de igual modo, não é, então ele tinha, tinha esse, tem esse, tem a sua equilibrada, como proteção, proteger os animais, os gados, essa era a essência da própria palavra, não é, feitiço, e também encontramos aí de Brosse, não é, que ele usou a palavra feitice, feitismo, não é, que nós encontramos aí de Brosse, para a primeira pessoa que fez essa, 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 essa denominação, não é, olhando para o que é feito, feito, fabricado pelos africanos, e segundo ele, segundo de Brosse, os africanos adorariam esses objetos, e isso não é verdade, os africanos não adoram objetos, eles adoram espíritos, como assim, a, 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 a religião tradicional africana, não é uma religião animista, muito pelo contrário, é uma religião espírita, quando nós encontramos, quando o africano, vemos aí objetos, não é, paus, desenhos, que o africano, por vezes, faz, não é, para entrar, aquilo só são canais, ele pega esse objeto, são canais para entrar em contato com os espíritos, logo, os africanos são espíritas, e não animistas, como muitas ficam ali a dizer, e por outra também, há um teólogo congolês, o último nome dele, Tumba, ele diz que, quando nós é o próprio termo feitiço, não é propriamente o objeto em si, não, não é isso, segundo esse, esse, esse autor, esse teólogo, ele diz que, ele diz que, os verdadeiros feiticeiros não existem, pessoas feitiçais não existem, o que existe, são pessoas cheias de ódio, por quê? porque a feitiçaria ou a bruxaria é algo psíquico, é algo psicológico, e também diríamos que a própria feitiçaria, não é, ela começa, ela parte da inveja, todo feiticeiro chega a ser uma pessoa totalmente invejosa, logo, tanto um hipócrita, tanto uma pessoa fingida, são simplesmente feiticeiros, até a própria Bíblia diz que a rebelião, é como o pecado de feitiçaria, logo, não é, com a mudança climática na sociedade, não é, pensamos que, um feitiço é só aquele que voa muito, pelo contrário, isso é mentira, não é verdade, não é, todo aquele que pensa mal do seu próximo, inveja, pessoa cheia de ódio, este é o feitiçero, porque a feitiçaria começa no coração, com isso foi alguma desconstrução, não é, que nós tivemos acerca da palavra feitiço, não é, esse racismo ali, porque quando se olha para o africano, quando se fala acerca da, da África, não é, quando se fala de feitiço, todo mundo, a atenção toda, fica virada para a África, como se a África, é onde continente, não é, que ficam a praticar a arte de feitiçaria, de macumbaria, que não é muito assim, não é, muito bem, é, é muito bem certo, dizendo isso, e tudo que se falou aqui, não é, se gostou do vídeo, tudo que se falou aqui, está no livro, que está aqui, não é, que estou aí no meu livro, que em breve será lançado, que é pregações que atraem feitiçera, se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar as notificações, e também esperar pelo livro, não é, pregações que atraem feitiçera, muita coisa ali, para que nós possamos contar, e aprender, que Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí